Eu estava no banheiro e tinha um homem, para quem conhece o meu irmão Gabriel, mais ou menos parecido com o Gabriel, bem alto. E ele estava com uma roupa de uma condomínio, só que era bege, não sei se eu estava suco ou alguma coisa assim, mas era bege. E ele estava me olhando e no que eu entrei no banheiro, fui fazer xixi e saía muito sangue, muito sangue. E eu olhava do lado, ele estava dentro do box sentado, me olhando. E nisso, eu saí do banheiro e fui falar com a minha namorada. E aí, tipo, ele meio que virou as costas para mim, entendeu? E aí eu fui falar para minha mãe esse sonho, falei, essa semana o sonho, né? E ela me falou que era a obra de uma combarinha que fizeram para eu perder o bebê. Glória a Deus e a irmã Rita, né? Há uns dois meses atrás a gente aqui na oração, Deus usou a irmã Rita para revelar. Quando foi na segunda-feira a gente está com um culto na direção da irmã Rita, às 5 horas da tarde na segunda, para as irmãs que precisam de algo urgente da parte de Deus. E aí ela veio nesse culto e a irmã Rita ungiu a barriga dela, né? E agora é Deus. E hoje o Senhor cortou o laço em nome de Jesus. Você pode falar de Deus?